Olha o acidente aqui no setor, aqui é o setor BNH, Corpo de Bombeiros, lá atrás também a equipe do SAMU, a USA, lá atrás também a Polícia Militar, já junto também uma cena que você ainda não viu, vai ver aqui agora nessa ocorrência. O acidente de dânsito é aqui no setor BNH, parece que é uma colisão entre motocicleta, parece que a vítima está ali brincando, tem rastros de moto aqui, uma criancinha, tem uma criancinha ali, a gente não vai estar junto, criancinha envolvida nesse acidente ali, com várias escoriações no rosto, escoriações na perna. A equipe dos Bombeiros também ali, o SAMU, Polícia Militar, e o garoto, o garoto parece que está ali a criança com escoriações na perna, o corte é feio na perna da criança. Muito grande, forte na perna da criança, chorando. A gente vem nessa rua aqui, a gente está vendo nessa rua aqui, ele veio dessa aqui, que nem um louco. O cara é louco, ele é inconsequente. O cara é de quê? Esse cara não pode andar de moto não, gente, pelo amor de Deus. O cara é numa pista de escola, andar louco desse jeito. Segundo informações, é o rapaz ali, que está nessa ocorrência, da moto ali, né? Esse ali é o rapaz. Segundo informações, ele estaria cruzando essa via aqui, veio de lá para cruzar e acertou a vítima nessa via aqui que estaria subindo. A criança vai ser levada agora para o hospital. A gente acompanhando, está ali, um garoto, um corte na perna aqui, tristeza. Vai ser socorrido agora, mas está sendo colocado na mata. Fez escoriações no rosto, ainda bem que nada mais aconteceu com a criança, tá? Porque é um corte muito grande, a criança chorando e a gente acompanhando aqui. Vamos acompanhar agora. A senhora também tem escoriações ali na perna, né? Criança, já colocado ali na pátria, o esposo, né? Não, não dá para saber se ele estava junto, o pai. Você estava junto na moto? Estava junto na moto? Não, não, eu só trabalhei, é meu filho. Ela estava subindo aqui e o cara vem como um doido descendo ali. O rapaz, o pai trabalha aqui próximo e aí acaba... Acabou aí vendo o seu filho sendo atropelado aí pelo motoqueiro que acabou adentrando a vida. A criança vai... Está sendo colocada, vai ser colocada ali muito sangue. Você vê que tem sangue ali dentro da criança, né? Então, você que está aí acompanhando a nossa programação... A gente sofreu um corte grande na perna, a gente acompanhando aqui o trabalho da equipe do SAMU. Até o pai ajudando ali, né? A criança. E agora a mãe, né? Vai ser... Está sendo imobilizada. Tem uma escoriação na perna dela lá. Está sendo já na mata ali. Se levado para o hospital regional. E a equipe do SAMU também, ele já está preparando para poder levar o garoto. Tendendo essas vítimas desse acidente aqui. Está tarde de hoje. Aqui é setor PNH. E as informações sobre esse acidente. Estou vendo uma criança, um garoto. E aí... A equipe do Dr. Bulbeza agora com a senhora ali. A equipe do SAMU já se deslocando para o hospital regional. A gente vai acompanhar. Ó, dá para você ver aqui. Como é que está nesse canto aqui, ó. Parte retrovisor ali. A outra motocicleta envolvida nesse acidente é essa aqui, ó. Olha como é que ficou a motocicleta. Dá para você ver aí a situação, né? Dessa motocicleta envolvida nesse acidente aqui no setor PNH. Olha a frente dela, como é que ficou. Toda danificada. A equipe do SAMU está indo lá em cima. A gente vai acompanhar até o hospital regional. Para a gente ter mais informações com a equipe do SAMU, bombeiros, sobre esse acidente. Nesse momento, a senhora vai ser retirada ali dentro da ambulância do Corpo Bombeiro. A gente está acompanhando. Todo o trabalho aí da equipe do Corpo Bombeiro. A senhora ali tem escoriações no joelho ali. A gente, o sargento Johnny, também aqui. O companheiro. E agora a senhora vai dar a entrada aqui no pronto-socorro para poder aí ser atendida. A equipe médica também do hospital já aguarda a chegada dela e também da criança, do garoto que sofreu mais nesse acidente. A equipe do SAMU agora, ali o pai, né? O pai também, junto, veio para poder aí fazer esse atendimento. Fazendo esse atendimento, ajudando a equipe do SAMU. Onde esse garoto, né? Acabou aí junto com a mãe, sofrendo esse acidente. O garoto tem um corte profundo ali na perna, né? E a gente vai acompanhar aqui. Nesse momento, a equipe do Corpo Bombeiro já acaba de sair. Cadê o garoto, né? Que acabou sofrendo mais nesse acidente. Que acabou tendo um corte ali na altura do joelho. E também escoriações pelo rosto. Então a gente acompanha. E em seguida, levar mais detalhes para você. A perna do garoto é a perna esquerda. O pai do garoto também se encontra acompanhando todo o atendimento, todo o procedimento. E agora vai dar a entrada aqui no pronto-socorro. E em seguida, vamos falar com a equipe do SAMU também. Para ter mais informações sobre esse acidente. A polícia militar, os policiais também. O cabo Rafael, junto com a sua guarnição. Para poder colher mais informações sobre esse acidente que aconteceu no setor BNH. Vamos falar neste momento com o sargento Johnny. Que atendeu a ocorrência de um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas. Sargento, como foram os primeiros procedimentos tomados no local? A primeira atitude é fazer o atendimento primário. Ver a situação, a gravidade da lesão. E começar a fazer os procedimentos de socorro. Vimos ali que a pessoa que mais sofreu no acidente foi o garoto. E aí vocês já foram em cima para poder fazer os atendimentos a esse garoto. Isso. A prioridade foi o menino. A gente viu que aparentemente era o mais grave. Aí já a equipe do SAMU chegou para fazer o socorro também. E nós deixamos eles que eles têm mais utensílio para fazer uma aplicação de medicamento. Para diminuir a dor da criança. Então ficou a parte mais grave para o SAMU. Nós chegamos lá no local e encontramos ali a criança já no colo da mãe. Acredito que ela já pegou a criança, pôs no seu colo. Alguém arrumou uma cadeira. Estava sentado na cadeira com a criança no colo. E uma lesão, um corte na altura do joelho esquerdo. E também um ferimento na face da criança. A mãe estava se queixando de dor no joelho também. Mas uma escolhação leve, sem suspeita de fratura. Nem na mãe, nem na criança. Nesse momento a criança já está recebendo os atendimentos aqui no hospital. Então não existe fratura, apenas um susto grande. Exato. A criança não tem fratura, porém um corte profundo. E uma extensão considerável. Vai precisar de ser suturado. E vai ficar em observação, porque ela teve um trauma, né? Então para que não venha a agravar a situação dela. Ou se porventura vier a agravar, ela está aqui com suporte. Então ela vai ficar em observação por algumas horas aí. O que trabalhou com o senhor no socorro dessa vítima? É o técnico Wagner. É o técnico Wagner. Transcrição e Legendas Pedro Negri